Gente do céu, e o Fernando que chamou o Felipe aí de policialzinho de mé Pois é, Fernando vai pra cima do Felipe e chama o Felipe aí de policialzinho de Rapaz e pega fogo na casa, viu? Porque o Felipe foi pra cima Falando que o Fernando ele é bar, que ele usa da fraqueza dos outros pra atacar Cara, eu não sei como não foi, depois disso tudo aí foram pra casa O Felipe fala um monte pro Fernando, o Fernando começa a desenhar aí Aí daqui a pouco vão lá pra sala, chegando na sala começa outro escasseco Porque o Fernando começa a discutir com o Bruno Chamou o Bruno de patati patatá, que diz que o Bruno usou aquele desmaiu dele como pretexto E o Bruno vai pra cima do Fernando, pensei que ia ter a Gré Quase essa treta, o Fernando fala um monte de coisa pro Bruno Depois entra Lisiano, mas de Lisiano é de praxe Porque Lisiano começa a discutir com o Caio e com o Bruno também ao mesmo tempo Depois eu já não tô entendendo mais nada da treta Porque cada um fala uma coisa e vai pra cima As câmeras cortaram aqui Não deu pra gente ver o que aconteceu realmente Porque a Record cortou as câmeras da Play Plus Ficou só os áudios, escutava seu filho lá não sei o que Lá foi pra cima de não sei de quem O Haddad separando ali, segurando o Fernando E o Fernando sentando a lenha Dizendo que ele ia usar das fraquezas das pessoas pra atacar Disse que queria, falou que o Patatinha ficasse um patatá Pro Bruno calmar, porque senão ele ia passar mal E depois poderia ser afastado de novo do programa Enquanto isso, o Rambo tá ali, do lado ali Alisando as unhas, só escutando a treta O Pau torando, Filipe parte pra cima dizendo Porque você me chamou de policialzinho de imé Você não sabe do meu trabalho lá fora Você não sabe do que eu faço na companhia Você não sabe o que eu faço Você tá usando de coisas pessoais E daqui a pouco eles colocaram Deus no meio E daí a pouco o Bruno fala Que o Fernando tem que fazer a próxima novela da Record Que é Lúcifer Meu, começou uma treta muito pesada Entre esses povos aí Falando um, xingando o outro Gente, um caos Um caos dentro da casa Simplesmente um caos Não dava pra entender muita coisa Porque era troca de farpas As mesmas brigas, mesmas discussões O Bruno dizendo que o Fernando era bar Que era um cara sem nó Que no pré Que usava da maldá E gente, coisas absurdas foram faladas Principalmente o Fernando falou Sobre o Bruno E sobre o Felipe Rapaz do céu Eu só sei que o bicho pegou, viu O bicho pegou dentro da casa, viu E aí E aí E aí Obrigado.